O presidente Lula foi até Santos, em São Paulo, para se despedir de Pelé. Mais de 230 mil brasileiros compareceram ao velório do Rei do Futebol na Vila Belmiro, estádio onde Pelé liderou com jogadas geniais o Santos Futebol Clube. As últimas horas do velório foram intensas na Vila Belmiro, gramado onde o Edson se tornou mais do que nunca Pelé. Admiradores de todo o país e também do exterior, quiseram prestar uma última homenagem ao Rei do Futebol. Tanto o local do velório como o do sepultamento foram escolhidos ainda em vida pelo próprio Pelé. Ele tinha noção da grandeza que merecia a sua despedida. Os portões aqui da Vila Belmiro se fecharam às 10 da manhã e segundo o Santos Futebol Clube, mais de 230 mil pessoas compareceram durante 24 horas, virando inclusive à madrugada, para prestar uma última homenagem. O presidente Lula estava entre elas. Lula chegou ao velório pouco depois das 9 da manhã, acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva, e do ministro dos portos, Márcio França. Eles cumprimentaram amigos e familiares de Pelé, como o ex-boleiro Edinho, filho do rei, e a esposa Márcia, e em seguida acompanharam uma oração em volta do caixão do ídolo. O mundo deve ao Pelé muita coisa, sobretudo a dignidade de um homem. Sabe que nasceu pobre, negro, num país onde o preconceito é muito vivo, e o Pelé nunca se importou com isso. O corpo de Pelé deixou a Vila Belmiro por volta das 10 e meia da manhã e seguiu em cortejo por ruas da cidade de Santos, também passando em frente à casa de Dona Celeste, a mãe do rei. Pouco antes das duas horas da tarde, o caixão chegou ao Memorial Necrópole Ecumênica para o sepultamento, em cerimônia restrita à família. Trata-se do maior cemitério vertical do mundo, segundo o livro dos recordes. Nada mais justo que seja o novo lar do maior jogador de todos os tempos.